Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como se faz o milkshake aqui em casa. Primeiro, a gente tem que botar 6 colheres aqui, que eu não sei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente tem que botar quase todo o leite. A gente tem que botar todo, né? Botar todo. Deu. Agora a gente tem que botar 5 colheres de gelo. Agora a gente tem que botar lá. Segundo. Agora a gente tem que botar num? É. Agora pessoal, o milkshake ficou pronto. Ficou pronto, agora eu vou servir pra eles tonar. Ai meu Deus. O que? O que é isso? O que é isso?